Música Os gestos e solidariedade de ajuda aos afetados pelas enchentes não param de surgir na comunidade de Farropilha. A Bia Marmalhas também está em campo e armou uma grande jogada. A Malharia está destinando a quantia de mil cobertores por semana para serem entregues às pessoas necessitadas. A empresa mostrou toda a sua sensibilidade e adotou a medida para também fazer a sua parte nesse momento de grandes necessidades para milhares de gaúchos. Os cobertores estão sendo produzidos com o Mapa do Estado do Rio Grande do Sul, a coordenadora de criatividade e de estilo da Bia Marmalhas, Suelen Biazzoli, contou à reportagem da TV Serra como surgiu a proposta de produzir e doar mil cobertores por semana para as pessoas atingidas pelas chuvas. É justamente isso, de uma ação de solidariedade e amor ao próximo, a gente criou essa ação para poder, de certa forma, estar mais perto de todo o nosso povo que vem sofrendo com as chuvas e as enchentes. Como é que surgiu essa ação solidária, essa iniciativa da Bia Marmalhas? Na verdade, desde a enchente de setembro, a gente tem feito um trabalho junto à nossa produção, desenvolvimento com a confecção de cobertores de retalhos do subproduto da empresa. E a gente iniciou, no dia 1º de maio, junto à Prefeitura Municipal, o Gabinete da Primeira Dama, auxiliar a nossa região e ao Vale do Itacoari. Porém, indo para a região metropolitana, essa demanda cresceu e a gente também se viu frente à necessidade de auxiliar o povo gaúcho, que hoje é um dos principais clientes da Bia Mar. O Rio Grande do Sul é um dos principais clientes da Bia Mar. Então, a gente não podia ficar parado em relação a isso e foi aí que a gente desenvolveu a ideia do tecimento dos cobertores. E são mil, a meta é produzir mil cobertores por semana? Isso aí, mil cobertores por semana, enquanto houver a necessidade, enquanto a gente tiver material para isso também. Como é que vai funcionar a entrega? Qual é o foco? O foco é realmente, são as pessoas atingidas pelas enchentes aqui no Estado? Isso, na verdade, essa doação, não temos venda, comercialização desse produto, ele é doação mesmo para os atingidos das enchentes, seja do Vale do Taquari, da Serra, região metropolitana. A gente vai contar com a ajuda dos nossos guias, né, de lojistas que vêm aqui para a Farroupilha. Eles conhecem suas regiões, suas cidades e eles estão nos auxiliando nisso. Também a gente tem recebido pedidos de todo o Estado, de grupos que têm ido nessas regiões, nessas cidades, instituições que têm cuidado das pessoas. Então, a gente vai caso a caso, é um trabalho de formiguinha, a gente sabe, mas que a gente se dispôs a fazer. Suelen Biazoli compartilha da alegria da família Biamar em poder ajudar nesse momento difícil que atravessa o Estado do Rio Grande do Sul. A gente chama de família e eu acho que família é realmente essa extensão, né, esse movimento e a gente não consegue olhar só para a gente. Foi um momento muito emocionante quando a gente compartilhou com todos os funcionários a ação e a gente tem visto que não somente os funcionários, não somente a família, a direção, mas toda a comunidade tem se engajado com isso e tem sido muito legal. Você já deve ter vivido também alguma experiência de entrega de cobertores, como é que tem sido isso? Tem palavras para descrever? Eu acho que ajudar o próximo, a solidariedade e mais do que tudo o amor é uma coisa que a gente não consegue traduzir em palavras, né? A gente que está aqui no nosso privilégio, quentinhos, com as nossas casas, a gente não consegue chegar perto daquele sentimento. Hoje iniciou a distribuição desses que estão sendo tecidos e a devolutiva é muito legal, é muito emocionante. Internamente aqui na Malharia, o pessoal colaborando na produção também, todos motivados porque ajudar o próximo é sempre uma atitude de fazer o bem, né? Isso aí. O pessoal gosta muito, né, porque a gente se sente parte, a gente está teoricamente perto, mas longe, né? Hoje está muito difícil a gente chegar nessas regiões, então é a forma que a gente encontrou de se aproximar e poder estar ajudando as pessoas da nossa volta. Suelen, algo mais que você gostaria de acrescentar também, parabenizar, cumprimentar por essa belíssima ação. Isso é, na verdade, na prática, a palavra amor, né? É amor ao próximo. É, eu digo, é um voluntariado, tanto nosso quanto de todas as pessoas. Eu acho que vale destacar muito o pessoal que tem se organizado nos grupos, ido até as casas, saído de farroupilha e ido auxiliar as pessoas em várias regiões, em várias cidades, e eu acho que é assim que a gente vai conseguir reerguer o nosso estado, né? Um do lado do outro, dando as mãos e distribuindo amor, sobretudo. A Bia Marmalhas adaptou uma linha de produção, dedicando uma célula de teares com cinco unidades para a fabricação dos cobertores. Cada unidade de cobertor leva 25 minutos para ser produzida e pesa cerca de um quilo. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.